O que você tá lendo? Um folheto sobre budismo. É legal. Olha que lindo isso. Nossa, bonito mesmo. É um mosteiro? É sim. Bom, eu vou tomar um banho que já foi tenso hoje. Espera, eu preciso te falar uma coisa. Fala? O que foi? Você sabe que eu tenho buscado viver uma vida assim, mais equilibrada, procurando uma espiritualidade, uma fé mesmo. Tá, e daí? E daí que eu decidi morar num mosteiro no interior do Uruguai. O quê? Você surtou de vez, né? Por quê? Um mosteiro no interior do Uruguai, Rita? Você acha que você precisa mudar de país agora pra encontrar sua espiritualidade? Eu acho que sim. E eu? Como é que eu fico? Você vai encontrar alguém legal pra dividir o apê. Você tá sendo muito egoísta, sabia disso? Não dá pra meditar por aqui mesmo? Ó, eu deixo você acender seus incensos lá na sala. Olha, você vai encontrar alguém legal pra dividir o apê. Eu te ajudo. Que tal? Logo agora você faz isso comigo. Ai, por quê? Eu tô doente, Rita. O que que você tem? Uma doença rara. Meu Deus. Você tá falando sério? Tô, é claro que eu tô falando sério. E o médico disse que eu não vou viver mais muito tempo. Não chora, vai. Por favor. Tá bom. É mentira, tá? É mentira. O quê? Eu só não quero que você vá embora, poxa. Olha, eu acho que você precisa de um psiquiatra. Vai à merda! Até a próxima. E aí E aí